...que movimentaram a tarde aqui na capital, região metropolitana. Eu volto a conversar com o Léo, porque o Léo está na unidade móvel da RIC TV Record. Moradores do bairro Cajuru trancaram duas ruas e estão pedindo socorro para a Prefeitura. Deixa eu conversar com o Léo aqui para entender qual é o socorro que a população precisa, Léo. O pessoal pede aqui alguma medida para poder minimizar os problemas causados pela chuva. Aqui a gente vê, já teve um protesto ali com pneus queimados, nesse momento já está controlado com relação a isso, o trânsito começa a fluir, mas os moradores seguem por aqui. Está caindo uma garoa bem fininha, não é por isso que os moradores vão sair, não. Pedem justamente para que alguma coisa seja resolvida. Antes de conversar com os moradores e dar voz para entender qual é essa demanda, a gente vai conseguir começar a entender essa história acompanhando a reportagem que nós fizemos ao longo da noite e da última madrugada e mostram a realidade, o povo sentindo realmente na pele essa chuvarada que não foi a primeira vez que aconteceu. Os moradores do bairro Cajuru, em Curitiba, foram castigados por conta da forte chuva e muitas casas alagadas. Esta, por exemplo, olha só a marca que ficou na parede e já é a segunda vez, segundo os moradores, por causa de uma obra que foi mal feita. Todos os detalhes a gente acompanha agora. A forte chuva fez um córrego da região transbordar. A água invadiu residências e comércios. Durante a forte chuva, um carro foi atingido. Assustados com a cena, os moradores registraram o momento. O carro passava por essa rua, a rua Egito, no momento em que foi puxado pela água que subiu do córrego. Segundo moradores, o automóvel ficou preso neste barranco e por pouco não foi parar dentro da água. Daqui, o carro só saiu em um guincho. Por sorte, a motorista não sofreu nenhum ferimento. Segundo moradores, um trecho do córrego passa por uma propriedade particular. E é justamente nele que a sujeira se acumula. O cara está lá, em cima, com a propriedade dele privada. Isso aí prejudica quem mora aqui, que não tem casa alta. A senhora ali, que não tem casa alta, perdeu tudo. Faz anos já que não dá esse tipo de enchente. Deu, acho que uns 10 dias atrás, mas não chegou a ser tão forte. Esta casa foi uma das mais atingidas. Repare que os móveis foram retirados às pressas. E o nível de água, a gente consegue observar pela marca que ficou nesta parede. E esta já é a segunda vez em quatro meses que a casa desta família é completamente alagada. O João Batista é o dono da casa que fica... Gente, corta aí a reportagem aqui, nós voltamos. O que está acontecendo neste momento? Estamos vendo fogo, incêndio aí, Léo? O que está acontecendo? Isso mesmo, Paulo. Eles voltam a colocar fogo aqui nos pneus nesse momento, bloqueando uma das ruas. Há pouco a polícia estava aqui em peso, pediu para que os moradores não fizessem isso, mas eles estão revoltados. A Mara, por exemplo, moradora, mora aqui pertinho de onde a gente está, e a casa foi invadida pela água. Três vezes. Nessas três últimas chuvas, encheu a minha casa, perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Ganhei do meu trabalho, do pessoal do meu trabalho. Agora, essa ontem, encheu de novo, perdi tudo de novo. Eu não sei... Agora, Mara, para quem está ligando agora na RIC TV, tentando entender o porquê que vocês estão todos mobilizados e estão revoltados aqui, porque perde tudo, acaba recebendo a doação e acontece isso. Por causa que eles foram fazer esse binário aqui, esqueceram dos outros moradores. A minha rua lá, por exemplo, não alagava. Agora está alagando, porque foi tampado os bueiros que tinha lá. Então, não tem vazão da água. E aí, a população pede isso. Nesse momento, a equipe da Rotam chega aqui, já tentando apagar o fogo aí, que os moradores persistiram a colocar, né? Voltaram a colocar, portanto, aqui os pneus, mas a gente percebe que, até por conta do asfalto estar molhado, não se alastrou muito esse incêndio. Muita gente que colocou de volta, em se sentar revoltada aqui, acabou correndo nesse momento, dispersou aqui, até por conta da presença da polícia, mas, mesmo assim, muita gente segue mobilizada nesse momento aqui na região do Cajuru, indignada, Paulo. Afinal de contas, as casas aí, dentro de casa, o que mais tem agora, é móvel destruído por conta d'água e agora todo mundo aqui pedindo alguma solução, principalmente para a Prefeitura e na bronca com essa obra do binário, uma vez que eles dizem que, por conta dessa obra, que a situação piorou por aqui. Bom, é o seguinte, gente, eu pedi ali para cortar a reportagem, mas volta para nós, para a gente pegar lá do momento em que o Marcelo Borges falava, porque, para você que chega nesse momento, nós estamos aqui com uma movimentação no bairro Cajuru, os moradores pedem a ação efetiva da Prefeitura, que não aguentam mais perder os seus móveis para chuvas intensas. A população coloca fogo, mas a polícia chega ali e o que a gente espera é que a população que nos assiste, nesse momento, não haja um enfrentamento com a polícia. Eu sei, não estou na pele de vocês, mas nós não podemos incentivar, né, uma quebradeira com a polícia. A Prefeitura, o pessoal da Prefeitura, o pessoal da comunicação da Prefeitura que observem este reclamo da população. Qualquer momento eu volto com o Léo, ok?